É isso aí, setembro amarelo. E hoje é dia do profissional de educação física e eu tenho a honra de receber aí a professora Aline, que também tem um estúdio de Pilates, né Aline? Fala um pouquinho sobre o seu estúdio. Isso, eu tenho o estúdio de Pilates e já esse ano agora em outubro vai formar sete anos de estúdio, que a gente cuida um pouquinho de tudo de cada pessoa. Hoje lá no estúdio. Bacana, e você está fazendo com o Ronaldo Caraciolo, que é o nosso repórter aí, um desafio do Pilates. Eu queria que você contasse sobre esse desafio e os benefícios que o Pilates oferece para quem faz. Tá, bem legal. O legal do desafio com o Ronaldo é que é do jeito que... Pode continuar falando. Do jeito que eu mais gosto, que é com alguém normal, de um dia a dia normal, né, que estava sedentário. O Ronaldo já me passou que há um tempo atrás ele corria e tudo mais, mas ele nunca foi de praticar exercício para si próprio em relação a cuidar do corpo, né. Ele cuidava bastante da mente na corrida, né, além de controle de peso e tudo mais. Porém, dá para observar que em relação a coordenação dele está ótima, porém a coluna dele está um pouquinho travada, né. Ele tem alguns desvios da coluna, ele tem bastante encurtamento muscular, né, o que causa dores. E hoje dá para ver que ele fica para cima e para baixo aqui, né, falando com todo mundo, isso, aquilo. E isso significa que o trabalho dele também está bem puxado e que ele precisa do momento para ele. E está sendo o momento para ele para que ele possa, inclusive, continuar com toda essa reportagem na nossa cidade toda de uma maneira muito mais saudável, mais ativa e com que o corpo dele não grite no final do dia pedindo socorro. E sim que ele passe o dia todo numa boa, porque ele está tendo o momento dele de cuidar do corpo. E isso está sendo muito positivo. Agora, o Pilates, ele, as pessoas que têm idade um pouquinho mais avançada, idosas, podem fazer Pilates? Pilates? Com certeza. Não temos idade para idade avançada ou qualquer coisa assim. A gente começa lá pelos 10, 12 anos, né, depende do tamanho da criança. Mas a idade final é a perder de vista. O importante é cuidar do corpo e, consequentemente, da mente, né? Aí nós estamos acompanhando imagens do desafio que o Ronaldo está fazendo, né, com a Lili Siqueira. E se você que está em casa também precisa, né, tem dores aí, porque o Pilates também pode ajudar a tratar as suas dores. Entre em contato com a Lili através do telefone que está aparecendo aí na sua tela. O Pilates pode ajudar a tratar dores? Sim, com certeza. Hoje, posso falar que 80% do nosso público vem através, infelizmente, de médico que indicou, né? Ou porque entendeu que o Pilates serve para tratar a sua dor e não quer chegar até o médico. Mas é problema de coluna, ombro, joelho, algum desvio, nervo ciático. Daí pra baixo é o que a gente trata hoje no Pilates de uma maneira global. Então, a gente faz com que a pessoa cure a dor, né? É, trate ela e volte até uma vida normal. Lembrando que o Pilates é uma atividade física. Então, a pessoa vai fazer com a gente por um tempo bom, de preferência para o resto da vida, como aquela atividade prazerosa que cuida mesmo do teu corpo. Olha só, tem mensagem aqui da Ana Paula Fercondini. A Lili Siqueira é uma grande profissional fazendo e recomenda aí o seu trabalho. Ah, Ana! Obrigado, Ana! A Valdineia Santana também está online. Obrigado pela sua participação, Valdineia. Olha só, eu gostaria de falar o seguinte, hoje é dia do profissional de educação física. Eu gostaria que você falasse da importância desse profissional na nossa vida. Bom, eu sou suspeita porque eu me apaixonei pela minha profissão exatamente no primeiro dia de aula da faculdade, que foi de anatomia. E que muita gente não é muito fã, não. Mas eu me apaixonei porque eu descobri que ali era o lugar onde eu ia conseguir cuidar das pessoas de uma maneira alegre, de uma maneira preventiva. Hoje, o profissional de educação física, graças a Deus, é muito mais bem visto do que somente o professor de educação física que é da escola. Hoje a gente consegue ver que o professor de educação física é muito mais do que o professor da escola. Ele trabalha com musculação, ele trabalha como personal, ele trabalha com pilates, ele trabalha com reabilitação hoje em hospitais também. Então, o professor de educação física pode fazer muita diferença hoje na sua vida te conduzindo para o melhor, né? Porque a gente tem inúmeras maneiras, inúmeras formas de aptidão física, de exercícios. Tem um leque muito grande e Cabreúva hoje tem muita opção de atividade física, né? Não é só o pilates. Eu defendo o meu lado do pilates, mas a gente tem um pouquinho de tudo hoje aqui. Então, não dá para você falar, ai, não faço exercício porque na minha cidade não tem tal coisa. Não é bem por aí, não. Hoje você tem muita opção boa e bons profissionais. E é isso aí. Bom, Aline, eu quero agradecer demais a sua participação no TV Cabreúva Notícias de hoje. Obrigado, seja sempre muito bem-vinda e parabéns pelo seu dia. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada pelos parabéns. Eu recebo em nome de todos os profissionais de educação física aqui da cidade. É isso aí, muito obrigado. Bom, o TV Cabreúva Notícias de hoje vai ficando por aqui. Bom, o TV Cabreúva Notícias de hoje vai ficando por aqui.